Vendas em consórcios são a terceira escolha de investimento da população de baixa renda no Brasil. Confira em quais casos esta modalidade pode ser a melhor opção. Ana Paula faz parte da nova classe média, uma legião de 95 milhões de brasileiros, que concentra 46,24% do poder de compra no país. Ela prefere comprar pelo consórcio. Porque eu acho que é uma maneira de você economizar um dinheiro, fazendo uma prestação que você possa pagar, claro, e que no final, se sendo sorteado ou não, você vai resgatar um valor total para você. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, os negócios do setor somaram quase 34 bilhões de reais nos sete primeiros meses deste ano, montante 33% maior que o acumulado no mesmo período do ano passado. A alta foi puxada pela venda de veículos e de eletroeletrônicos. Segundo o mesmo levantamento, o consórcio é a terceira opção de investimento da baixa renda. Só perde para poupança e imóveis. E é o juro embutido nos financiamentos oferecidos no varejo, que sustenta o aumento das vendas de novas cotas. Uma geladeira de 2 mil reais custa o equivalente a 20 prestações de 156 reais, ou 3.120 reais. Isso se o consumidor optar pelo financiamento da loja, onde a taxa de juros pode chegar perto de 5% ao mês. A mesma geladeira adquirida via consórcio, a uma taxa média de administração praticada pelo mercado, não sairia por mais de 119 reais no período. Prestações que somadas não chegam nem a 2.400 reais. Se a taxa é superior a 1.8 ao mês, então o consórcio passa a ser uma alternativa econômica mais interessante. O problema é esperar ser contemplado. Ana Lúcia trocou a espera pela compra parcelada no cartão de crédito da loja. Juros só em caso de atraso nas parcelas. Ela ainda não pagou nem a terceira prestação das 14 assumidas, mas já assiste TV com imagem de cinema. Ajudou bastante, porque não só a televisão que eu posso tirar, eu posso tirar mais coisas também, como dentro da loja, como fora da loja. E aí